Música Pá, barco de nós é guindando honcar impacto Ah Ela achou alguma coisa no computador Ih, rapaz Achou o arquivo de 68GB com o nome Estudos Ih, rapaz Mano, bem que a Mihoyo podia trazer a Chacau Eita, pô Eita, pô Bem que a Mihoyo podia trazer a Chacau jogável, né Vai vir a Eden e a... Ah, esqueci o nome Esqueci o nome daquela outra Tá, na praça de neutralização vai vir a... Pardaflis, acho que é esse o nome Na 5.7 vai... Acho que é 5.7 Vai vir a... Duas personagens do... Elisahel Que é a Eden e a outra que eu esqueci o nome Que é uma nova personagem até Só que eu esqueci o nome dela Uma braboleta lá Bem que podiam trazer a... A Eden jogável Trouxeram a Raven, por que não a Eden? A Eden não A Chacau E eu ia ser legal E eu até tenho a Chacau Quer dizer, a Raven Porque ela é farmável Também a Pardaflis provavelmente vai ser farmável também Já que ela vai ser SP Se não me engano o personagem SP é farmável nas lojas Na lojinha Ou também no Spectation Eu acho E eu acho que é hoje que vai vir a atualização, né? Não lembro agora Ou vai ser hoje ou vai ser amanhã Não tô lembrado Talvez você tem que dar uma olhada Mas muito provavelmente vai ser amanhã... Hoje, hoje Hoje, sei lá De noite ou de madrugada E vai terminar às 6 da manhã Hum E gente, eu quero dizer um negócio Muito obrigado pelos 700 inscritos Nossa, eu tô muito feliz Eu tô um real feliz Ah E hoje provavelmente vai ter um vídeo de uma hora de Genshin Impact Sim Eu ia... Na verdade teve quase 40 minutos De vídeo de Genshin Impact Mas... Eu vou fazer uma segunda parte naquele vídeo Pra formar uma hora Eu quero fazer o seguinte Se eu não conseguir hoje Naturalmente No resto da semana Ou no final de semana Eu vou fazer também Uma hora de G... De... Eu ia falar G... Ronkai E eu ia falar... Ah! Enfim Se eu não conseguir fazer hoje Então eu vou fazer No resto da semana Ou no final de semana Uma hora de Genshin Impact Também eu tô pensando em fazer uma hora de Planets vs Zumbis Uma hora de Tor Online Porque eu quero avançar na história Quero avançar bastante na história Tem bastante coisa que eu quero fazer Também Quero já dar uma agilizada em tudo Hoje provavelmente eu não vou conseguir por conta da atualização Porque eu não sei se é hoje ou amanhã Então... Por via das dúvidas Eu vou fazer no resto da semana depois da atualização Mas essa skin é linda pra caramba Mano Olha só essa luva Como fica... Com essa skin Nossa Maravilhinda Pena que eu não vou conseguir Quer dizer Não consegui Nem vou conseguir Pegar essa skin Ela é maravilhosa Porque ela é muito linda E um dia eu ainda vou me tornar Pay to Win no Ronkai No Genshin não Porque não vale a pena, né? No Genshin não, cara Entre Genshin e Ronkai Se eu fosse pra escolher um dos dois Obviamente que eu ia no Ronkai Impact, cara Pelo amor de Deus Mil vezes melhor Mil vezes melhor, cara Mil vezes melhor Ronkai Impact Dá de letra em Genshin Também eu quero ver Se eu consigo jogar o Ronkai Star Royale Quando sair Eu quero muito jogar ele também Eu fiquei sabendo que Teve uma beta Ou tá tendo uma beta Eita, pô Tá quente Fiquei sabendo que tá tendo uma beta Ou teve uma beta Pra Android Eu não me inscrevi Por conta que Ali Nas condições pra participar Tava escrito que não podia compartilhar nada E como vocês sabem Eu Qualquer coisinha Eu estaria trazendo Aqui no canal Então eu não vou Porque Se tava ali no contrato Dizendo que não podia Falar nada Coisa assim Com certeza Ia vir um processo lindo Pra de quem falasse E tem gente soltando E tem gente soltando Mesmo assim Acho que a Miho Eu não tô sabendo quem Mas tão soltando Eu não sei quem Acho que eu tenho que matar Esse bichinho Mas obviamente A Miho Vai tá dando sim Processo em quem Vazar As coisas Então eu não quero me intrometer Não quero Ter que me ferrar na frente Lá na frente No caso Então eu vou esperar Sair o Star Royale Global Muito provavelmente Ele vai sair em 2023 Mas tudo bem Até lá Eu acho que eu vou Estar com um celular melhor Um celular potente Que aí eu vou conseguir sim Jogar Tô me ferrando muito aqui Opa Socorro Eu tô lento 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 Boa Acho que agora eu consegui Tava muito quente ali E eu odeio o calor Sim Eu sou um filhote De pinguim Eu adoro frio Podem me chamar De filhote de pinguim Mas mesmo que Que eu acorde Congelado Eu nunca vou dizer Que calor é melhor Que frio Frio é muito Mil vezes melhor Muito melhor Cara Muito melhor Que calor Eu não sei Como é que alguém Consegue ficar De boa No calor É um negócio Surpreendente Bom Eu vou ficando por aqui Falou Tagsatomis Espero que vocês tenham gostado E até mais Talvez no resto da semana No final de semana Eu faça assim Uma hora de roncar Impact Eu vou agora Gravar a segunda parte De Genshin Então Falhou Eu vou fazer o que eu vou fazer E aí Eu vou fazer o que eu vou fazer